Olá meninas e meninas, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês um pouco como foi o encontrinho com a blogueira Tassiela Alcolé, a Tassi que teve esse último final de semana agora no sábado, dia 19 de janeiro, lá no Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo Nossa meninas, foi maravilhoso, incrível Eu tinha um sonho de conhecer a Tassi já há muito tempo, meninas Ela é muito fofa, ela é maravilhosa, os vídeos dela são maravilhosos Eu gosto muito dos vídeos também que ela faz, do Faça Você Mesma Eu acho que a ideia é bem legal E, nossa, eu me inspiro muito nela Assim, o meu sonho é ser amiga da Tassi Tassi, você um dia assistir esse vídeo, querida Um grande beijo, sucesso, 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 ainda mais Você sabe que eu adoro você, inclusive eu falei isso pra ela no encontrinho, meninas Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho com ela Tinha muita gente, muitas leitoras, muitas seguidoras A Tassi se emocionou muito quando chegou Nossa, ela ficou muito emocionada, muito feliz, nós também E foi um momento muito especial, com certeza marcante Na nossa vida, na vida da Tassi, na vida de todas nós Fiquei muito feliz também porque eu me encontrei com algumas leitoras e seguidoras Aqui do meu canal do blog Um beijo, queridas Eu amo todas vocês, adorei ver vocês de paixão Fiquei muito feliz, meninas É tão gratificante receber tanto carinho por parte de vocês Nossa, eu não tenho nem palavras, muito obrigada Mais uma vez um grande beijo E vocês também que estão acessando o meu canal pela primeira vez E conhecendo o meu blog Sejam muito bem-vindos e bem-vindos, meninas e meninas Esse cantinho aqui é feito com amor pra vocês, por vocês Eu amo todas vocês Então Bom, o encontrinho foi organizado por dois fã-clubes da Tassi E foi ótimo, meninas Foi no Parque Vila Lobos aqui em São Paulo, como eu falei pra vocês E foi às 14 horas Chegamos lá, tava um tempo, assim, firme Nós que chegamos um pouco antes das duas A Tassi, ela é bem pontual Ela não chegou a atrasar Eu adorei, meninas E assim que ela chegou O único, assim, eu não digo problema Mas uma intercorrenciazinha que ocorreu é que começou a chover Mas chuva traz sorte É um sinal de sorte, Tassi Com certeza Aquela chuva veio pra trazer ainda mais bênçãos pra você Pra toda a sua família Com certeza E esse ano passado foi marcante pra Tassi Que foi um ano de mudanças Ela se mudou de tapetinho aqui pra São Paulo De tapet, né, como ela mesmo diz Bom, e veio morar aqui em São Paulo E foi um ano de grande mudança pra ela Foi um boom na vida dela, sim Ela bombou Foi um ano maravilhoso, 2012 Tanto que no meu vídeo de favoritos de 2012 Ela foi a minha guru do ano Ok? Depois vocês vão poder conferir meu vídeo de favoritos de 2012 Que logo, logo eu vou estar postando ele Então Resumindo Foi isso, meninas Eu consegui conversar por alguns minutinhos com ela Ela é super fofa, nossa Amei E Teve alguns sorteios lá também Teve uma Menina que também é leitora dela Que ela tem uma lojinha que se chama Assuntos Que se chama Assuntos Feminino E ela levou sete itens pra sortear Foram sete ganhadoras E eu fui uma das privilegiadas, menina Fui a última a ser sorteada E ganhei Um mimo muito bonitinho Da loja Assuntos Feminino Também a Tassi também depois Sorteou mais algumas coisinhas assim Umas makes De um dos patrocinadores dela Para as outras meninas Que ainda não haviam sido sorteadas No outro sorteio Como eu já havia ganhado o meu, né meninas Ela sorteou para os outros nomes Que ele não tinha saído na Na caixinha, lá na sacolinha Nossa, meninas Mas eu fiquei tão feliz Tão feliz por esse presente Por ser uma das ganhadoras Eu vou mostrar para vocês agora O mimo Que eu ganhei lá no encontrinho da Da Tassi Alcolé Essa sacolinha aqui, meninas Muito bonitinha Zebra Aí dentro dessa sacolinha Vem o saquinho Rosa Que ele tem a homenagem da Tassi Inclusive eu estou de rosa aqui também Para homenagear ela Essa é uma blusinha rosa, meninas Essa flor também rosa No cabelo Inclusive eu gosto muito dessa flor Estou pensando em criar uns looks com ela Com alguns outros artigos rosas que eu tenho Eu tenho uma bolsa da Melissa Rosa Uma sandália também da Melissa Rosa Então Estou pensando em criar E A partir desse ano Meus looks do dia, meninas E estou tendo várias ideias também aqui para o canal Aguardem Bom Vou continuar mostrando, né O brinde que eu ganhei Ó Ele veio aqui dentro dessa sacolinha Super fofa Transparentezinha rosa com uma fitinha Aí a gente abre assim É um saquinho E dentro desse saquinho Veio esse lindo anel duplo, meninas Escrito love Ó Palavra love Tem um coraçãozinho com umas pedrinhas Ele é anel duplo Ele é regulável Ok, meninas Que é super bom Que serve para vários tamanhos de dedo E veio dentro desse saquinho Esse aqui Esse aqui foi o brinde que eu ganhei no sorteio No encontrinho da Tassi Que foi patrocinado pela loja Assuntos Femininos Ok Beijo Muito obrigada, amei Adorei Bom Então foi assim, meninas E Teve o piquenique, né Cada uma levou Um Prato, né O doce ou salgado Refrigerante Nossa Tinha bastante coisa Meninas Tirei várias fotinhas E revi as minhas queridas Que eu estava com muita saudade Já A Karen Portela Um beijo Amor, tá com muita saudade Assim, que eu Tive contato pessoalmente Com as minhas leitoras e seguidoras Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada por tudo Tassielieliel.com E a Karen e o marido dela também. E eu e a Larissa, que é essa menina que foi no encontrinho, que ela é do Paraná. E que ela está passando alguns dias aqui em São Paulo. E super fofa. Gostei muito dela também. E nós fomos conversando e eu fui embora com ela. Que eu fui de transporte público. Nós pegamos o transporte público juntas. Fomos até mais ou menos na metade do caminho. E ela seguiu até a Paulista e eu vim aqui pra minha casa. E foi ótimo, meninas. E é isso. E espero que vocês tenham gostado de tudo que eu contei pra vocês. Ah, meninas, vocês que não foram, não fiquem tristinhas. Porque a Tati disse que vai organizar outros encontrinhos. Então, quem sabe nós não podemos nos encontrar lá, né? Que com certeza eu vou querer ir novamente. Porque eu vou querer revê-la. Porque ela é uma fofa. Ela é linda. Bom, então é isso, meninas. Agora eu vou falar um pouco pra vocês do meu cabelo. Que... Eu fiz retoque de raiz. Olha, que lindo. Que saudável está o meu cabelo, meninas. Eu fiz o retoque de raiz. Hidratação e escova no meu querido Instituto Beleza de Poá. Um beijo, minhas queridas, mais uma vez. Obrigada, meninas. Eu sou muito grata a vocês. Com tanto carinho, tanta dedicação que vocês me tratam. Aí no Instituto Beleza de Poá, meninas. E... Eu estou muito feliz. Porque o meu cabelo está bem saudável. Vocês podem notar, meninas. Está um cabelo bem saudável. Apesar de o meu cabelo ser loiro. E tem várias químicas. Mas... Como vocês sabem, meninas. O cabelo loiro dá um pouquinho mais de trabalho pra tratar. Porque geralmente ele resseca. Por causa das químicas, das colorações. Mas é assim mesmo, né, meninas. Mas o meu está maravilhoso. De tanto cuidado. De tanto carinho. Que as meninas do Instituto Beleza de Poá. Tem comigo, menina. Maravilhoso. Então, inclusive. Eu fiz um procedimento. Que se chama... Luzes invertidas. Ou mechas invertidas. Ou inversas. Inclusive, Catarse também fez no cabelo dela. Muitos de vocês me perguntaram se eu fiz inspirado na Tassi. Foi um pouco também inspirado nela, meninas. E... Quando eu cheguei perto dela, assim. Eu falei... Eu falei... Tassi. Eu fiz luzes invertidas inspiradas em você. E ela achou muito legal tudo. E eu fiquei até, né. Perto dela, assim. Comparando meu cabelo com o dela. E não é que é um pouquinho parecido, meninas. É um pouco parecido. Apesar que o dela é maior, né. Ela usa... Mega Hair. Mas, assim... Eu fiquei muito feliz, assim. De ter encontrado a pessoa que eu me inspiro. Para várias coisas que eu faço na minha vida. Uma das pessoas que me inspiro, né. E... Foi demais. E... Obrigada, Tassi. Por vocês existirem nas nossas vidas. Muito obrigada por tudo. E é isso, meninas. E... Antes de encerrar esse vídeo. Eu quero dizer para vocês que... Eu vou começar a fazer vídeos conforme eu pedi de vocês também. Com a resolução que eu tive agora para 2013. Estou tendo outras ideias também como fazer vídeos de outros assuntos. Não só de maquiagem. Mas assuntos também que são, assim, interessantes no nosso universo feminino. Para nós mulheres. E se vocês quiserem dar alguma sugestão também de algo que vocês queiram ver nos meus vídeos. Eu vou fazer o possível para atendê-las. Vou analisar os pedidos. Ok? E... Eu vou já lançar o primeiro desafio para vocês. Esse desafio é... Não, na verdade não seria desafio. Seria uma opinião de vocês que eu quero perguntar. Se vocês querem saber qual é o procedimento do meu cabelo. Se vocês têm curiosidade de saber o que foi feito no meu cabelo. As químicas que eu utilizei no meu cabelo. Como eu cheguei nessa cor. Os produtinhos que eu uso. Os procedimentos que eu tenho com o meu cabelo. O cuidado que eu tenho com o meu cabelo. Se vocês quiserem saber. Pode deixar aqui, abaixo, aqui nos comentários. Logo abaixo do box de informações. Ou vocês também que são adicionados no meu face. Podem deixar nos comentários lá no meu face. Assim que eu postar o link desse vídeo. Vocês podem deixar também nos comentários. Que eu vou anotar tudinho. E tendo a maioria de votos. Eu vou fazer esse vídeo sobre o meu cabelo. Explicando tudinho para vocês. Desde os procedimentos químicos. Até os produtos que eu utilizo. E se vocês tiverem alguma outra curiosidade também a respeito do meu cabelo. Quanto tempo que eu tenho dessa cor, etc. Podem colocar também aqui no box de informações. Se eu gravar o vídeo. Eu vou estar informando vocês. Então é isso meninas. Espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que vocês gostem das ideias que eu estou tendo para o meu blog esse ano. Que esse ano nós estejamos ainda mais unidas. Felizes. Muita saúde e paz para todos nós. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aguarde meninas que... No mais tardar. Até a semana que vem. Vai estar no ar o meu vídeo de coleção de makes. Eba! Eu sei que vocês estão ansiosos para esse vídeo de coleção meninas. Mas eu estava terminando de ajeitar umas coisinhas aqui. Terminando de arrumar minha penteadeira. E... A minha penteadeira foi feita. Tudo de vidro. Então vocês vão ver. Eu sei que demorando um pouquinho meninas. Vai valer a pena essa expectativa. Que vocês vão amar o meu vídeo de coleção de makes. E aguardem. Que no máximo até começo de semana que vem. Estou me empenhando para ele estar no ar. Ok meninas? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram clique no gostei aqui para mim. Vocês estão me vendo pela primeira vez no meu canal. Um beijo. Sejam muito bem vindos no meu canal. Se você não me conhece ainda. Está me vendo pela primeira vez. Clica aqui em cima. Se inscreva no meu canal. Favorita esse vídeo. Se vocês gostaram muito, muito. E é isso. Então é isso meninas. Aqui está a Blue. A minha bonequinha aqui. Que fica aqui comigo. Na minha penteadeira. Veio aqui comigo. Pode achar com vocês. Então é isso. Tchau, tchau meninas. Tchau. Até os próximos vídeos.